Boa noite, senhoras e senhores. Somos a diversão da noite. O UDF que te banca é só você dar uma tensão. O UDF que te banca é só você dar uma tensão. Joga o cabelo pra trás, taca o xerecão. O UDF que te banca é só você dar uma tensão. O UDF que te banca é só você dar uma tensão. Joga o cabelo pra trás, taca o xerecão. Muita classe, muito estilo e muita disposição. Joga o cabelo pra trás, taca o xerecão. Joga o cabelo pra trás, taca o xerecão. Joga o cabelo pra trás, taca o xerecão. Taca, 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 taca o xerecão. O UDF... O UDF que te banca é só você dar uma atenção Joga o cabelo pra trás, tá com xeretão Joga o cabelo pra trás, tá com xeretão O UDF que te banca é só você dar uma atenção Joga o cabelo pra trás, tá com xeretão Joga o cabelo pra trás, tá com xeretão Muita classe, muito estilo e muita disposição Joga o cabelo pra trás, tá com xeretão Joga o cabelo pra trás, tá com xeretão U 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 Obrigado.